Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz, sejam bem-vindos a mais um episódio de Skyblock e... Dá? Eu fiz um ano! Dá pra comer até um negócio de pedra, meu Deus, dá pra comer tudo nesse modpack. Hoje a gente vai dar uma avançada na nossa ilha, porque é o seguinte, a gente tem que pegar pedra, tem que pegar madeira, isso tá tudo muito chato. Então, eu quero pelo menos fazer um girador de pedra para a gente poder avançar em todas as outras coisas do modpack. Que assim a gente ia poder ficar um pouquinho mais... Será que dá pra voar? Eu quero voar e eu quero ter pets. Tá dando uma chuva aqui, mas a chuva não tem som, então eu acho que não vai atrapalhar. Enfim, hoje a gente tem muita coisa pra fazer, então eu não vou enrolar muito. Eu quero primeiro começar fazendo essa conquista do I Love Luce, que é crafting a rush... Crafting a rush e crushing tub. Daí tem que ter um crushing tub, né, meu? Óbvio, né? Vamos ver como eu faço aqui, ó. Crushing tub. Aqui, ó, bem aqui, olha. Bom, ele faz com duas madeiras e três slabs. A gente tem esses recursos. Uh, quase tem certinho, né? Tem certinho. Opa, três slabs e duas madeiras. Ó, bem facinho aqui, ó. Já fizemos um couple aqui, boa. Ah, uma coisa legal que eu descobri é o seguinte, ó. Vou colocar, fazer, sei lá, isso daqui. Essa crafting table salva os itens que a gente colocar e deixa em 3D ainda. Legal, né? Enfim, vamos colocar nossa crushing tub aqui. E, bom, ela é pra fazer água. Eu sei que se a gente colocar um pouco de sapling aqui... Eu acho que essa daqui talvez não vá. Vou colocar a sapling de dirt. Vou colocar 11, foi? Vamos começar a pular aqui. Tem que começar a pular, ó. Já vai indo, ó. Até sumir, até sumir, galera. Bom, eu não sei se aqui já tem um balde de água. Mas, de qualquer forma, a gente também não tem um balde. Então, eu também dei uma olhada aqui, ó. A gente tem que fazer um balde, ó. Quer ver o bucket? O balde se faz com clay. Bom, a clay, a gente vai fazer esse unfired clay que vai esquentar. É bem fácil até ir, né? Mas tem que fazer uma clay sapling, né? Então, clay... Aqui, ó. A sapling de clay é bem fácil de fazer. A gente precisa de 3 Petrified Resin... Petrified, Petrified, Petrified... Tá, a gente precisa de 3 dessas resinas petrificadas. Uma dessa resina de terra. E uma sapling de terra também. Então, é bem barato. Uma, duas... Uma, duas... Um, dois, três... Um, dois, três... Beleza. Cadê a crafting table? Tá aqui. Pronto. Vamos fazer 2 sapling de clay logo? Porque eu tô cara louco hoje. Vamos crescer aqui tudo. Vai, cresce, 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 cresce... Será que uma boneca vai quebrar o joelho de tanto fazer isso? Ok, a gente conseguiu 8 clay acorne e 14 clay resina. Que são resinas de clay. E 5 sapling, isso é bom. Se a gente vir aqui na nossa clay... Se a gente vir nessa... Na nossa clay e apertar U... A gente viu que a gente crafita com ela. Então, se a gente misturar esses 5 aqui, a normal, como a gente imaginava, fazia clay. Então, vamos ver se a gente tem o suficiente aqui pra fazer uma clay. Bom, eu vou favoritar o recipe dela quando eu tiver ela feita, né? Bom, vamos grafitar mais uma aqui que deu. Bom, deu duas clays. Se a gente colocar uma clay aqui... É, bem aqui. Se colocar a clay aqui do inventário, ela vira os pozinhos de clay, né? A clay vira clay. Ok, argila vira argila. Com as nossas argilas aqui, a gente pode fazer o quê? A gente pode vir cli, cli, cló. E faz os baldes. Lí, cli, cló também. Outro balde. Agora a gente tem que esquentar os nossos baldes. A gente coloca um aqui, coloca outro aqui, deixa eu colocar um pouquinho de madeira aqui também. E pronto, vamos esquentando. Como será que faz pra parar a chuva? Ela tá me incomodando um pouco. Bom, enquanto isso, eu queria colocar um pouquinho mais de sapling aqui, porque tava me incomodando a quantidade. Será que dá pra colocar de pedra? Dá. Foi, mas acho que não subiu nada, porque o mod ali em cima não indica. Ok, os nossos baldes estão prontos, isso é bem legal. Tá, vamos tentar pegar uma água aqui. Opa, foi? Duas vai? Duas não vai. Tá, vamos colocar essas 15 saplings aqui. E, calma, eu tive uma ideia. Ó, saca a genialidade. Bom, se pra fazer ela virar água logo, a gente tem que pular, e se a gente fizer assim? Porque deu boneco, não vai ter muito espaço pra pular. Vamos ver se vai mais rápido. Se você virar bem baixinho aqui do meu pé, tem um indicador, tá bom? É, foi mais rápido. É, eu achei mais rápido, gostei da ideia. Foi o suficiente, será? Ah, foi, beleza. Bom, temos dois baldes agora. Então, o que a gente faz com esses dois baldes, você pode estar se perguntando, é bem simples. A gente pega a nossa madeira, vem em algum canto que a gente não use, tipo aqui, olha. E a gente faz a nossa primeira água infinita. Bom, isso aqui já vai ajudar a gente bastante agora no começo. Vamos guardar ela aqui, porque agora é um pouquinho mais difícil as coisas. A gente tem que conseguir lava. Ó, aqui diz que se a gente colocar cobblestone num caldeirão, ele vira lava. Como faz um caldeirão? Ah, com... Bom, tem um caldeirão de pedra, só que... Eu acho que não sei, eu quero fazer uma pedra lisa. Bom, é só fazer uma, duas, três, só fazer sete pedras lisas que a gente consegue. Ok, vamos então. Ah, verdade, agora que eu lembrei. Vocês me falaram que se eu segurasse aspas enquanto eu quebrava a árvore, ela ia inteira. Vamos ver. Uh, foi mesmo. Mas a que custa? Ele gasta fome? Não sei, vamos ver. Aspas. Segura. Não sei. Você dá com folha também? Mentira que funciona. Nossa, mas ele gastou tudo aqui, né? Aspas, clica. Aspas, clica. Meu Deus, isso é muito bom. Nossa, eu vou farmar mais árvore, calma. Ai, já tô até vendo. Por que eu fui plantar essas árvores? Eu não quero ficar portando shift. Mano, se alguém souber algum jeito de automatizar esse negócio do shift, por favor, fala aqui. Eu vou pegar problema no braço se eu continuar fazendo isso, de verdade. Vou fazer a última vez aqui porque, meu Deus do céu, né? Demorou só quase um minuto e meio, né? Vai, vamos. Aspas, clica. Foi tudo? Caraca. Vem pro meu inventário, será que eu vou ficar perto? Aspas, deixa eu ver, fica bem pertinho aqui. Ah, não vem tudo porque vem uns drops extra, né? Mas acho que tá bom já. Ali tem 52 saplings de pedra já. É muita. Eu não sei por que elas não juntam. Tem alguma coisa que eu não entendo, mas elas não juntam. Enfim, vamos fazer umas pedras aqui. O que ainda não foi suficiente? Bom, já que as pedras não estão crescendo nunca, isso me leva a um outro detalhe que eu descobri. Tem um tal de bonsai. Bonsai, bonsai. Ele faz as árvores crescerem nele mesmo. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ele faz com cinco tijolos. Tá, vamos fazer então que não é tão difícil assim. Ó, eu acabei de ver uma coisa aqui que eu não sei se funciona, mas se a gente segurar o shift esquerdo na parede dá pra subir ela, talvez. Que? Mano, não. Pera aí. O que se eu fizer assim? Dá pra escalar a parede, gente. Dá pra escalar a parede, mano. Eu não vou nem segurar a aspa aqui, né? Vai que leva a minha ilha toda. Eu olhei aqui e a gente não tem muita escolha. A gente vai ter que plantar mais árvores de clay mesmo. Foi rápido até, vai. Aspas, clica. Aspas, clica. Aspas, clica. A gente vem aqui, clica na clay, clica aqui, clica aqui, vai dar quatro, clica aqui, vai dar oito. E, nossa, tá indo muito rápido. Tô gostando, tô gostando. A gente tinha carvão, não tinha? Só um? Nossa, mas eu enfio os carvões aonde, né? Meu Deus do céu. Tá, vou fazer o seguinte, colocar essas madeiras aqui, colocar o... Não, colocar o carvão como combustível, né? Pronto, vamos pegar aqui. Eu fiz outra crafting table aqui, não fiz? Pronto, vamos colocar isso aqui que tá me irritando. O que que é isso? Espera. Até o baú de baixo? Deixa eu colocar aqui. Deixa eu pôr no de cima. Mentira. Dá pra pegar. Mentira. Se eu colocar esses dois bauzinhos de slab aqui, e colocar essa crafting station do lado, ela carrega tudo. Só não organiza, mas carrega, né? Enfim, vamos continuar aqui pro nosso crafting. Bom, pra fazer o bonsai, a gente já tem os itens, que é só isso daqui. Ó, tem que ir numa conquista do bonsai. Use bonsai pot to grow saplings. Make sure to add dirt. For to the soil or colorage mold first? First? Não sei o que é isso. Then add the saplings. Right click, for grow little trees and the eggs to have... Bom, com esse bonsai, a gente coloca ele, pode ser aqui mesmo. Ah, a gente tem item aqui, ó. Eu ia plantar árvore à toa, só que a gente tem dirt. Esse negócio ajuda, hein? Tá. A gente pega uma dirt e coloca ela aqui. E então... A gente pega uma ceplin, por exemplo, de clay. Não, de clay. Ah, pode ser de clay. A gente pega uma ceplin de clay e clica aqui. Ó, se vocês verem a porcentagem ali em cima. Ó, olha, olha, meu Deus. Enquanto a porcentagem tá crescendo, a árvore também tá indo. Nossa, mas que estranho, né? A árvore tá crescendo assim, do nadinho, né? Mas essa árvore cresce bonita, né? E por falar nisso, mano, se você tá gostando dessa série, dá o seu like e manda pra um amigo. O apoio é essencial pra essa série continuar. Porque se essa série não continuar tendo muito like, eu não vou continuar fazendo ela. Então, depende de vocês. Enfim, terminou aqui. Vamos clicar com o direito. E ele dropou tudo que podia dropar, hein? Ó, não. Não dropou daquelas coisas. Olha, continua crescendo. Bom, e uma coisa que eu percebi também é que ela é infinita, ó. Vou clicar com o direito e ela já vai começar a crescer outra. Então, tipo, ela dá pouco recurso? Dá. Mas ela cresce automaticamente. Então, eu acho que se eu fizer... Deixa eu ver aqui. Um bonsai. Apertar a letra R? Não. Clica fora. Aperta a letra R. Não. U. Com o próprio bonsai, se eu tiver as gramas, ele pode dropar coisas melhores, pelo jeito. Ah, olha aqui na minha tela. Gente, é muito difícil de ver, mas cada tipo de grama faz crescer mais rápido. Tem uma que é mil ali, eu vi. Essa blue mushy... Mushy? Não sei como que fala. Faz a terra crescer mil vezes mais rápido e os drops ser de 350%. Como grafitar ela? Tá, desisto. Mas a grama normal já dá uma ajuda. Então, vamos ver se a gente consegue alguma grama normal hoje. Enfim, vamos coletar aqui, né? Eu tô vendo aqui, eu tenho mais cinco clays. Eu vou esquentar elas, porque eu quero fazer mais um bonsai. E nele, eu quero colocar pedra. Porque a gente tá sempre precisando de pedra e nunca tá tendo, sabe? Isso tá sendo meio chato pra mim. A gente tem cinco, só que a gente precisa de sete, que é duas. Então, com isso aqui, a gente vai conseguir rapidão, né? Enquanto isso, eu vou deixando essas pedras esquentando, porque a gente vai precisar das pedras esquentadas. Então, vamos agilizar o processo, né? Pronto, cinco. Pronto, cinco tijolos. Vem cá, crafita um bonsai. Eu quero ver se eu crafito mais esses negócios que eu gostei. Bom, aqui é de clay, né? Ele falou que tá escrito. Eu falo, então eu vou colocar aqui mesmo, vai. Eu pego a outra terra que eu tenho, que eu peguei duas terras que eu lembro. Coloco ela aqui. E coloco a nossa sapling de pedra. Agora é só crescer. Pronto, passou um tempinho. E agora que eu me toquei, eu ganhei folha. Eu não sei se é porque eu tava usando de madeira ou o quê, mas eu ganhei folha. Ou eu acho que talvez seja a chance de dropar. Deixa eu ver. U. Não, R. Não, é o mesmo. Tem chance de 25% de dropar folha. Que legal. Nossa, que bom, então. A gente tem as folhas agora. Vamos guardar elas aqui. Eu não sei se vai usar, né? Enfim, agora a gente grafita mais Cabo Store. Três, vai ser o suficiente. Eu esquento elas aqui. E lembrando que, nossa, eu quero muito fazer esse gerador de pedra. Eu acho que ele vai ajudar muito na série. E se você tá gostando, não esquece de dar like. Eu sei que eu tô pedindo muito, mas é porque é importante. Porque é uma série nova. Eu tenho medo de vocês não gostarem e eu tenho que parar de fazer. Enfim, sem mais delongas, vamos grafitar o nosso caldeirão. Eu não vou mentir pra vocês. Eu dei uma olhada no site do jogo. Então, eu dei uma lida. E eu sei que eu tenho que botar uma tocha e o caldeirão em cima. Então, pode ser aqui mesmo, olha. Ó, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui, clique. E vou colocar uma tocha aqui e o caldeirão em cima. Assim, pronto. Bom, agora se eu colocar as Cobblestone como vocês leram comigo. Eu tenho mais Cobblestone aqui? Não. Então, vou fazer Cobblestone aqui, vamos lá. Tá, eu vou plantar aqui junto enquanto, porque senão vai mais rápido. Porque daquele jeito que eu tava fazendo ali, funciona, funciona. Mas é demorado. Então, vamos fazer aqui rápido, que eu quero fazer esse negócio logo. Tô animado. Ó, pronto, terminei aqui. A ferramenta até quebrou, mas eu não vou reparar ela não, sinceramente, agora. Vamos grafitar só mais pedra aqui, que eu quero fazer mais pedrinha aqui. Clique. Nossa, deu 17 pedras. Tá, vai ser o suficiente. Bom, a gente vai colocar uma, duas, três, quatro. Pronto, a gente fez... Nossa, tem até... Olha, tem umas bolinhas. Será que eu não tenho isso aqui? Dá pra entrar nele? Não. Tá. Nossa, eu tava fazendo esse negócio em todos os meus itens. Que horror. Por falar nisso, eu não morri nenhuma vez, não é legal, né? Vamos pegar o nosso balde de lava. Boa, boa, boa. Qual conquista que a gente fez? Ah, aqui. Eu tava dando uma olhada aqui e tem alguma coisa como alimentar um porco. Então, dá pra ter animais. Eu vou descobrir por aqui. Alguma hora a gente descobre, mas tem como conseguir animais. Isso já me animou um pouco. E eu também descobri que com o bonsai a gente liberou uma conquista daqui, olha. Da área de farming, de fazenda. Então, logo a gente pode estar liberando mais coisas daqui. Isso é bem legal, ó. Tem até sugarcane, ó. Sugar daddy. Ui. Enfim, vamos prosseguir aqui na nossa aventura de agora. Bom, primeiro eu tô com fome. Eu vou comer um pouquinho de clay and corn aqui. Bom, uma coisa que eu preciso fazer agora também é outro baú. E a gente vai craftar o nosso gerador de cobblestone. Opa, pera. Não, não. Precisa de areia pra craftar ele. Precisa de vidro. Gravel. Tá, coloca de... Tá, beleza. A gente pega um pouco de... Como que faz de gravel? Tá, a gente tem que fazer uma sapling de gravel. Que consegue com... De pedra, tá? A gente pega as de pedra. Cadê? Aqui, as de pedra. A gente coloca todas as nossas de pedra aqui. Começa a pular que vai dar de... Deu? Deixa eu ver. Gravel. É, tá dando de gravel, tá? Continua pulando aqui que a gente consegue de gravel. Boa, pegamos todas as de gravel que dava. Assim a gente pode até começar a fazer as nossas de gravel, mas eu não vou fazer isso agora. Daqui a pouco eu faço. E agora a gente coloca a nossa de gravel aqui e começa a pular. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Peguei até nove. Pula aqui o resto. Vai também, vai? Por que não? A gente vem aqui, faz uma rodinha com as de terra. Coloca uma sapling de pedra e vai ter uma sapling de terra. Com isso a gente coloca a nossa sapling aqui. A gente segura a nossa aspas. Clica nela pra quebrar. Pega aqui com aspas também. E pronto, já deve ter o suficiente pra fazer terra aqui. Vamos ver. Bom, temos aqui... É areia, eu sempre confundo. Temos aqui a nossa primeira areia. Eu tava falando terra, mas é normal. Sempre confundo terra e areia. Eu sempre vou confundir isso na vida. Enfim, vamos esquentar aqui a nossa areia. Ah, e olha aqui. Aqui tá o de gravel, aqui tá o de osso, aqui tá o de areia. Então a gente tá pulando um dos passos. A gente tá avançando muito rápido nisso. Isso é muito bom. Tá ficando pronto aqui o nosso vidro. A gente pega ele, coloca ele aqui, põe ele no meio, põe o balde de lava aqui, o de água aqui. Passa pra cá, passa pra cá, troca esses dois que eu fiz errado e pum, cobblestone generator. Ele é o primeiro item do Tiny Progressions que a gente vai tá fazendo. É um mod muito legal e a gente vai aprender a fazer muita coisa com ele. Enfim, por enquanto vamos ver como que funciona aqui, ó. Clique. Ó, um dos baldes voltou, o outro não. Bom, eu sei que se eu clicar nele aqui, aqui vai ter a lava, aqui vai ter essas ventoinhas, aqui vai ter uma água. Eu boto o nosso baú em cima dele. E se tudo der certo, quando eu abrir, vai ter pedra. Mas antes, se vocês estão gostando da série, deixa o like que é muito importante pra eu trazer mais vídeos. E é isso aí, galera. Se inscreve no canal, deixa o like, comenta alguma coisa que também é muito importante. Comenta como conseguir um animalzinho, o que vocês querem que eu faça. Vamos conectar as árvores aqui pra dar sorte. Então vamos ver e... Meu Deus, tá funcionando! Mano, mano, se eu deixar... Ele tá cheirando sozinho ainda. Não! Se eu ficar, sei lá, uns 10 minutos parado, eu acho que pega mais que 3 packs fácil. Então, ó, pro próximo episódio, eu vou aparecer aqui com muita camboçona. Eu vou deixar a mapa carregada aqui girando. E vamos ver como que vai funcionar isso aí. E se vê no próximo episódio, com muitas coisas novas pra fazer nessa série bem legal. E a gente vai arrumar um animal de ultimação, eu prometo. E é isso, espero que vocês gostaram do vídeo. A nossa falou aí. Clica no... Ó, do ladinho aqui, tem mais episódios de Skyblock. E ali embaixo tem vídeo de nosso mundinho. Passa aí também. Ah, e também tem o botão pra você se inscrever, hein? Não se esquece. É nóis e tchau!